Fala aí galera, Tinex Gameplays na área, tamo aqui no GTA V, hoje não é um vídeo, é mais um aviso Galera, o Turugo fez essa viatura aqui ó, e é o seguinte, eu acabei de fazer a textura dela em Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo Deu bastante trabalho porque uma lateral é invertida, tudo, e o que vai acontecer? O Turugo vai tá liberando ela, mas quando o canal do Binho, pelo que eu não me engano, eu vou tá deixando o link do canal na descrição Atingir 500 inscritos, ele já tá 460 e pouco, então quer dizer, não é muito inscrito Então galera, aí ele vai soltar a viatura em PMDF, eu acho que é, eu acho que é PMDF, vai ser esse Corolla aqui, vai ser em PMDF E galera, o que que acontece? Na hora que ele liberar em PMDF, eu vou liberar esse daqui em Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, beleza? Saindo do Turugo, atingindo lá então os 500 inscritos e ele liberando o mod já em PMDF Logo em seguida eu já upo esse Corolla aqui em Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo e vou tá liberando Por quê? Porque essa textura aqui ó, ela tá toda invertida essa lateral Tive que inverter tudinho, inverter desde letras a símbolo e a pintura da viatura Então quer dizer, claro né, pra quem manja não dá muito trabalho, tem gente que não manja muito ainda disso Então eu vou tá quebrando esse galho aí, vou tá liberando pra vocês, beleza? Então galera, o link do canal que, eu acho que é Binho, mas o link do canal do cara que tem que atingir 500 inscritos Vai tá lá na descrição desse vídeo, beleza? É só vocês irem e vou deixar no comentário fixo A viatura por dentro também tá bem bonita, ela ó Tá bem da hora, ela tem um rádio comunicador ali, interiorzão, pá Turugo, cês tá ligado que ele manja, ó Sistema de luzes, ó Ela não foi feita, eu não sei se é a nova da PMSP, é esse tipo de coisa aqui Mas, mas ela não foi feita inicialmente pra polícia de São Paulo, né Ela foi feita pra PMDF, que eu acho que é PMDF, sei lá Mas, ela foi feita pra aquele estado Então eu só retexturizei Se vocês quiserem, então tá passando lá Então vocês passam lá, assim que ele atingiu os inscritos Liberado o mod, eu já libero essa versão em PMSP, beleza? Os faróizinhos aqui, ó Acende, depois a luz Farol ligado todo já acende aqui E luz alta acende aqui E aqui é só as luzes de normal da viatura Então tá bem bonito, ó Tá andando bem também, não capota nada, ó Tá bem estável no jogo a viatura Carrão, hein, carrão Então galera, vai estar sendo liberado aí pra vocês, beleza? É isso aí, valeu, falou, abraço E é isso aí, é nóis, dizer, matou Então é isso aí, valeu, falou galera Tchau Tchau